Olha, o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Olha, o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Olha, o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Eu agora vou cantar para deixar a perda Se despedir o primeiro amei para ele me ajudar Não sou profissional, porque não vale pandeiro Mas é seu, tem que me ler na hora que precisar Olha, o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar O navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Olha, o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar O navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Eu também vou lhe falar, isso eu, Paulo Pereira Comigo não tem gadeira, que eu sou o bando de vagar Nasci para eu cantar, eu canto o corpo, pego o conto, lasco o corpo Viro o corpo e deixo o corpo para ralar E o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Olha, o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Olha, o navio deu um tombo, foi parar na beira-mar Eu sou perito no cantar e o canto é cor da promacia Correção da oceania, seu movimento, seu pai, tudo faz a mim irá O escritor da natureza, o canto é com muita grandeza Eu chato na beira-mar, o navio deu um tomo Foi parar na beira-mar, o navio deu um tomo Foi parar na beira-mar, o navio deu um tomo Foi parar na beira-mar, o navio deu um tomo Foi parar na beira-mar, nem se o navio apitar Deixando cantar a salvação e desse um mato tempestado E o navio não afundar, nem se o outro pular Foi parar na beira-mar, o navio deu um tomo Foi parar na beira-mar, o navio deu um tomo Foi parar na beira-mar, o navio deu um tomo Foi parar na beira-mar, o navio deu um tomo